Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Animes, Guerra e MCPE, galera. Sim, estamos em mais um episódio, então se você gosta dessa série, já deixa o seu like, que se não me motiva, tá trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos. E rapaziada, no último vídeo, mano, depois que eu acabei o meu vídeo, todo mundo ficou no servidor e agora a gente também tá há um tempinho no servidor e eu farmei muito, véi. Eu farmei, mano, eu farmei o ponto da minha espada de pilhagem, tá quase acabando, galera, tipo, tá quase acabando. E tipo, eu farmei demais, eu consegui fazer esse modo Ricodou aqui da Kurama, beleza? E também fiz alguns modos de Dragon Ball, que eu vou estar mostrando pra vocês, eu fiz, tipo, a limpa aqui, tá ligado? Fiz alguns modos de Dragon Ball, tipo esse rosê, eu também fiz esses negócios aqui também, beleza? Pra tá chegando próximo, galera, ao Super Saiyajin Instinto Superior, né? Super Saiyajin Instinto Superior, tá certo, né? Ao Instinto Superior, mano. E também tô com dois socos consecutivos do Saitama, galera, beleza? Tô com os dois socos consecutivos do Saitama, tô com os Billy acumulado e, rapaziada, o que eu vou tentar fazer, mano? Primeiramente, eu vou tentar fazer mais modos. Eu vou juntar esses dois socos acumulados aqui do Saitama... Mano, tá muito cheio. Sério, eu vou tentar juntar esses dois socos acumulados do Saitama aqui, socos consecutivos, e vou ver se eu consigo fazer, tipo, o poder total do Saitama, tá ligado? É... é o soco alguma coisa, deixa eu ver. Ah, soco mega sério, galera. Pra isso eu preciso... Então, né? Eu acho que eu consigo agora? Beleza. Soco mega sério do Saitama, véi. Nossa, vamos ver se esse daqui é o último, véi. Soco... é... esse daqui é o soco sério, mano. Tá, vou tá guardando esse modo do Saitama. E com esse modo aqui que eu tô, que é o Rikudou, mano, eu vou ver se eu consigo tá fazendo o Barion. Eu acho que não, véi. Eu acho que eu não consigo, mas se eu conseguir fazer o Barion, véi. Nossa, vai ser muito GG. Vamos ver aqui Barion. O que que eu preciso? Ah, de mais dois, véi. Mais dois, galera. Vamos ver aqui, então. Safe, Barion. Nice, galera. Beleza, tô de Barion, mano. Tô de Barion. Beleza, como eu peguei de nível, eu ganhei algumas espadas. Ah, vou tá usando essa espada do Scanor. Vamos tá guardando essa daqui também, que é de pilhagem. O que que eu posso tá pegando aqui, galera? Meu Deus. Tá, vamos tá pegando esse aqui aqui, que não vai servir pra muita coisa, mano. Beleza, vamos tá pegando esse aqui aqui, que não vai tá servindo pra muita coisa. E vamos tá abrindo o Lucky Block, rapaziada. Velho. Tá, é torcer pra vir, mano. Torcer pra... Oxi. Oxi. Não. Não, para, 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 para. Meu Deus. Tá de tinta superior, velho. Nossa. Como assim? Mano, que susto eu tomei, velho. Meu Deus, mano. Que susto, velho. Como assim, mano? Galera, eu não sei se eu vou com o modo do Saitama. Na real, eu não sei, mano, qual modo eu vou. Porque também tem o do Gojo, que é muito bom, né, galera? Bom, bom pegar comida, né? Tem o modo Gojo, que é muito bom, rapaziada. Eu não sei se eu vou com o do Saitama, qual modo eu vou, sendo bem sincero. Ah, eu também tenho muito vídeo acumulado, né? Eu posso tá comprando uma armadura, galera. Nossa, com o vendedor, né? Eu posso tá comprando demais a armadura. Calma aí. Esse machadinho, às vezes, pode ser bom, galera. Vamos ver. Vai, não limpa, mano. Vamos. Machado. Ah, horrível. Horrível. Machado horrível, velho. Beleza, machado horrível. Um. Mano, massa nessa? Não, não veio maçã. Droga. Não veio maçã. Espero que seja de pilhagem aqui o negócio. Ah, horrível também. Nossa, tudo horrível, galera. Mano, qual a força que dá esse modo? Não sei, mano. Mas, sei lá, eu achei meio fraco o Barion, mano. Putz, mano. Eu posso tá usando o modo Saitama, velho. É, o modo Saitama seria um modo bem bom pra eu tá usando. Também o Rosé também seria um modo bom pra tá usando. Esse perseradinho Rosé. Cara, pra fazer o Instinto Superior, quanto que eu preciso, né? Vou tá usando aqui... É, quanto que eu preciso pra tá fazendo o Instinto Superior? Calma aí. Instinto. Eu preciso de um Blue. Mano, eu preciso de um Blue. Cara, como... Ah, pra fazer o Blue. Beleza, esse... Mano, deixa eu ver aqui. Blue, Blue. Falta o quê? Hum, só um aqui? Nice. Beleza, vamos tá fazendo o Blue. Fiz o Blue. Beleza, vamos tá jogando isso aqui fora. Tá? Agora faz o Instinto. Beleza, galera. Guarda. Vamos tá guardando. Mano, eu acho que eu vou fazer outro Rosé, rapaziada. Acho que eu vou fazer outro Rosé, mano. Beleza, vamos tá usando esse Super Saitama 4 aqui. Eu vou tá transformando ele em Rosé, velho. Eu posso tá usando hoje o Rosé, mano. Beleza? Aí, eu vou tá usando esse Rosé, rapaziada. Nossa, eu vou upar muito os modos de Dragon Ball, galera. Eu posso upar... Mano, eu vou upar demais os modos de Dragon Ball, velho. Vem pra cá. Vem pra cá. Beleza? Fiz outro Blue aqui também. Guarda esse Blue. Mano, se eu conseguir fazer outro Rosé, vai fechar muito da hora. Tá. Eu coloquei por cima do Baryon. Nossa, eu coloquei por cima do Baryon. Beleza, perdi o Baryon à toa. Perdi o Baryon à toa. Nossa. Na moral, farm à toa, galera. Perdi o Baryon. Tá, não tem problema não, galera. Nossa, eu perdi o Baryon, velho. Meu Deus. Como sou burro, mano. Eu perdi o Baryon, velho. Tá. Tem problema não, galera. Tem problema não. Vamos relevar. Meu Jesus amado, mano. Eu perdi o Baryon, galera. Tá, tá bom, galera. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, rapaziada. Tá bom. Vamos lá fazer, então, Super Saiyan 2. Mano, o que falta pra fazer Super Saiyan 2? É, mais. É, também não tem infinito desse daqui, né, velho? Vamos lá. Super Saiyan 2. Safe. Meu Deus. Tá. Eu fiz um monte aqui. Super Saiyan 1. Beleza. E outro Super Saiyan 1. Beleza. Agora vamos lá pra fazer o Super Saiyan 2. Outro Super Saiyan 2. Vamos tá fazendo o Super Saiyan 3. Meu Deus. Tá. Vamos tá fazendo aqui o Super Saiyan 3. Vamos lá. O que que falta? Ah, falta mais, galera. Beleza. Eu acho que... É, eu acho que não vai dar pra fazer muito, galera. Bom. É, não deu. Tá. Galera, o que que eu vou tá usando? Eu vou tá usando um rosê, mano. Nossa, eu vou tá usando um Super Saiyan rosê. Que merda, mano. Perdi meu barião à toa, mano. Nossa, eu perdi muito à toa o barião, velho. Tá bom. Não tem problema, não. Tá usando o rosê, galera. Porque eu sei que o rosê é forte, mano. O rosê é mega forte, galera. Nossa, eu vou tá usando o rosê. E também vou tá guardando esse ski, velho. Tá guardando muito o ski. Fecha a porta aí, por favor, então. Fecha a minha porta, por favor. Beleza. E vamos tá usando esses blocos. Tá, só esperar o PVP ficar um... Meu Deus. Nossa. Mano, se eu levar o Hydro, vai ser a melhor coisa do mundo, velho. Se eu levar o Hydro, eu acho que eu vou andar com uma cap, mano. Acho que eu vou andar com uma cap. Beleza. Mano. Eu vou tentar levar o Hydro, galera. O que que é isso aqui? Nossa. Tá bom. Eu vou tentar levar o Hydro, mano. Eu vou tentar muito levar o Hydro, velho. E ficar irritando aqui, né? Eu não posso esquecer de ficar irritando. Calma lá. Divide o pão. Oxi, o Hydro me deu... Ah, limpou. Eu não sei o que ele tá querendo, velho. Eu não sei o que esse doido tá querendo. DP1. Tá, ele não me bateu, então eu não vou bater nele, mano. Ele não me bateu, eu não vou bater nele. Tá. O Felipe tá ali. Hum, o Felipe. Felipe, serão, Felipe. Tá. Vamos ver quem eu vou atrás. Tá, tem um instinto superior ali. Esses caras tão voltando? Mano, não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui, velho. O cara correu. Nossa, tá um correndo atrás do outro. Quem tá aqui? É o Breno? Ah, é o Breno. Tá, o Breno fica ali na dele, velho. Bom, tem que ir atrás de pessoas. Tá, tem que ir atrás de pessoas. Isso aqui, quem é esse doido? Nossa, beleza. Legal, legal. 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 Legal, legal, legal. Legal. Vamos ver se isso aqui é forte, pelo menos. Não, é horrível. Legal. Foi. Legal, galera. Legal. Usou um haki e acabou comigo. Beleza. Tá, tá safe. Não tá usando esses pa... Mano. Tá, galera. Soco sério, Saitama. Ah, mano, não tem nada a perder, tá ligado? Mano, vou correr atrás desse instinto superior. Foi mal, não sei o que. De novo. De novo. Ah, qual a graça? Ah, ah. Qual a graça? Ah, eu não vou ficar entregando o item também. Nossa, velho. Tá ali parado. O que é isso, mano? Tá, eu vou de rosê de novo, galera. Nossa, mano. Ó, galera. Qual a graça disso, velho? Eita aqui. Mano, tem que pegar o modo dos outros, velho. Ó, mano. Ô, Hydro. Ah, a Mariana aqui. Foi mal, Mari. Foi mal, Mari. Preciso do seu modo. Seu modo pode ser útil pra mim. Beleza. Boa. Levei. Levei. Beleza, é só guardar o modo. Guarda, 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 guarda. Beleza, é só guardar o modo. Pronto. Guarda o modo. Safe, não limpou esse. Ah, de novo. Tá bom. Tá bom. Não vou usar aquele modo. Bagulho chato, mano, esse negócio, velho. Haki, velho. Nossa, mano, que bagulho sem graça, velho. Que bagulho sem graça, mano. É haki do rei, mano. É haki do rei, sentei. Ah, sei lá como ele usa essa miséria. Bom, pelo menos eu levei a Mariana. Mano, eu tô com o modo do Godil, velho. Só que só posso usar no rank 5. Tá. Não tem problema não. Eu uso esse daqui. Vou fazer esparadado. Fazer esparadado. Ele tá achando que... Mano, se eu tivesse com o bagulho do Godil, mano. Ah, se eu tivesse com o bagulho do Godil. O que ele quer mostrar? Ué. Mano, o que será que ele quer mostrar? O que será que ele quer mostrar? Ué. Vamos ver. O modo dele é muito mais rápido que o meu. O veneno foi morto. Meu Deus. O modo dele é muito mais veloz que o meu. Já não faço ideia onde tá. É muito rápido. Um tapa. Muito rápido. Aqui, olha aqui. Nossa. O chão limpou. É, tem isso. Tem isso. Nossa, mano. Eu tenho que conseguir o bagulho de Saitama de novo, galera. Tenho que conseguir o bagulho de Saitama de novo. Mano, eu não sei se eu farmo. Sendo bem sincero. Felipe. O que é isso? Tremor. Mano, eu não sei se eu bato de frente. Não, eu não bato. Ah, mas quer saber? Eu vou tentar, mano. Ô, não tenho mais nada a perder, velho. Cadê o Felipe? Ô, não tenho mais nada a perder, velho. Não tenho mais nem comida. Cadê? Tenho nada, 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 nada a perder. Tenho nada. Tenho que achar o Felipe de novo. Mano, não tenho nada a perder, velho. Tipo, não adianta de nada. O Reverse tá aqui ainda, né? Uma boa. É uma boa. Tá, não tenho comida. Beleza. Reverse seria uma boa. Meu. Eu não vou parar de irritar também, não. Vou ficar segurando aqui o botão, tá ligado? Segurando aqui o botão vai ser nice, mano. Nossa, mas... Beleza. Quem tá ali? É a Mariana. É ali o Breno. Ah, tem pão, velho. Peraí. Pão. Mano. Beleza. Tá, tem que achar eles. Mano, a vontade de pegar o Winnie de Surprise, mano. E amassar ele, velho. Amassar, 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 mano. Amassar muito, amassar muito. Tipo, demais. É o extremo de amassar, velho. Pegar ele de surpresa. Só porque ele tá com aquele bagulho de bugar, mano. É, ele tá com aquele bagulho de bugar. Aí, beleza. Aí, beleza. Isso aí é supimpa pra matar, né, mano? Penta aqui. Nossa, lagou. Olha o Hidro. Nossa, que vontade que eu tô de bater no Hidro, mano. Que vontade que eu tô, velho. Nossa. Nossa, calma. Eu preciso guardar isso. Só preciso guardar isso, mano. Caraca, mano. Puta, mano. Eu amo o Hidro, velho. Na moral, eu amo muito o Hidro, mano. Na moral, eu amo o Hidro, velho. Guarda. Beleza, guardei. Deixa o meu Extinto ali também. Nossa, eu vou continuar irritando aqui. Continuar irritando aqui no Induido. O Hidro tá ali. Mano, e eu vou derrotar tudo. Tudo, todas essas sombras, velho. Todas essas sombras aqui eu derroto. Não, esse mal, né? Pensa, meu modo tá muito fraco, mano. Que modo horrível. Que modo horrível. Que modo horrível. Era o Ishigo. Nossa, até estranho. O mal não tá tomando dano. Bom, eu vou pegar todos esses Beli aqui, filho. Todos esses Beli aqui eu vou pegar, mano. Foi mal. É, literalmente foi mal, né? Literalmente. Meu Deus. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Troco do quê, mano? Tá, né? Então tá, né? Então tá, né? Beleza. Ele quer que eu pegue o modo. Certeza. Certeza que ele quer que eu pegue o modo. Certeza absoluta que ele quer que eu pegue o modo, mano. Nossa, mas eu queria, mano, pegar um dele escondido, velho. Nossa, nas costinhas mesmo. Não vou pegar o modo, galera. Agora eu não tenho nem como. Vai pegar nas costinhas. É, Reverso morreu agora, mano. Fiquei o episódio tudo caçando esse miserável, mano. Beleza, então, velho. É, eu vou ter que fazer alguma... Mano, eu vou ter que farmar muito, rapaziada. Mas, tipo, fazer o farm, galera. Fazer literalmente o farm, mano. Esse modo é bem... Isso é bem invadarosca, velho. Bem invadarosca mesmo, mano. Invadarosquinha, velho. Tá, a Reverso agora tá sem nada. Vamos ver. Boa passeio de nível. Oh. É Dominic Man, velho, esse modo. Ah, Mariana. Foi uma alma, Mariana. O que eu recebi? Nossa. Entendi agora. Nossa, entendi. Entendi muito. Nossa, entendi muito o que o Ine faz. Entendi demais. Beleza, entendi muito. Beleza, entendi demais. Nossa. Beleza. Ué. Eu perguntei se ele gostou de mim, mano. Eu? Poxa, mas eu não descero a casa de ninguém. Não fui eu, não. Não foi. Poxa, mas eu não fiz nada. Mano. Poxa. Meu Deus, velho. Eu não olhei isso. Mano. Mano, eu juro. Eu não fiz nada. Velho. Não fui eu, velho. Não fui eu, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Nossa, velho. Mano. É arriscado, galera. Beleza. Vai. Se esse modo não morre, velho. Vai que eu quero esse modo. Mano, não sei quem tá batendo em mim. Nossa. Não sei quem tá batendo em mim. Ah, é o Weedro. Putz, e pior que não fui eu, mano. Ele pegou raiva de mim. Ele logo que tava me ajudando e não fui eu. É. Não fui eu. Ah. Tá virando festa. Pô. Tá. Ué. Para. Mano. Ah, velho. Para. Oxe, mano. Eu não fiz nada, velho. Ah, não. Eu fui culpado por algo que eu nem fiz, velho. Fui culpado por algo que eu nem fiz, velho. Pelo menos limpa aí. Fui culpado por algo que eu nem fiz, mano. Nossa, velho. Ué. Mano. Quero saber o que é isso, mano. Mano. Olha isso, velho. Nossa, que bagulho zoado, mano. O que eu tô fazendo, velho. Nossa. Mano, esse cara, velho. Que maluco chato, mano. Tá, vou ficar batendo aqui. Mano, que maluco chato, velho. Nossa, mano. Nossa, que maluco chato, velho. Mano, que maluco chato, mano. Puta merda. Até que aquele meu modo não mata da Mariana, né, velho. Mano. Tenso arriscar. Tenso. Tenso arriscar. Beleza. Mano. Tá, eu vou pegar o modo da Mariana. Beleza. Vamos lá. Ai, velho. Fazer a espada da Adam antes. Nossa. Ué, mano. Esse cara não é possível, mano. Esse cara me ama, velho. Mas não é possível, velho. Não é possível, velho. O cara me ama, mano. O cara me ama muito, velho. Não é possível isso. Cara, mano. O cara me ama demais, velho. Nossa, velho. Nossa. E aí, hidrão? E esse clique aí? E esse clique aí? Não é possível, velho. Nossa, velho. Beleza. O cara bugado ainda, velho. Ô, não é possível, mano. O que esse cara tá fazendo, velho? Mano, eu quero pegar o bagulho da Mariana, mano. Quero pegar muito o bagulho. Ah, para, mano. Puta, ele tá de sacanagem com a minha cara, velho. Não, ele tá de sacanagem com a minha cara, mano. Ô, não é possível, mano. Meu Deus, velho. Ele vai fazer alguma coisa de novo, mano. Olha que cara bugado ainda, velho. Nossa, mano. Cara bugado ainda, mano. Ô, não é possível, galera. Ah, mano. Mano. Mano, não sei nem que moda é esse, velho. Ah, mano. Ah, velho. Mano, não é um instinto normal isso, velho. Isso daí não é um instinto normal nunca. Não é um instinto normal. Instinto... Ah, é assim. Putz, nem é difícil de fazer. Eu consigo estar fazendo. One. Caraca. Mano, nem é difícil de fazer. Tô vacilando, velho. Nossa, tô vacilando. Nossa, tô vacilando demais. Nossa, tô vacilando demais. Eu vou logo fazer ele no próximo episódio. Olha o que eu vou fazer agora. Farmar, fi. Nem vejo. Nossa, mano. Vou logo fazer no próximo episódio, velho. Nossa, mano. Que bagulho, mano. Que maluco chato, velho. Olha que eu vou estar carente, mano. Não é possível. Não é difícil de fazer, galera. Eu vou estar fazendo no meu próximo episódio, mano. Nossa, eu vou começar a farmar a partir de agora. Que se dane, velho. Mano, Inês saiu e a Mariana ficou. Agora é a hora. Inês saiu e a Mariana ficou. Agora é a hora. Não volto, né? Vai, me dá esse modo. Mano, se ela não morrer, é mentira. Vamos. Mano, que modo é esse? Ah, tá. Pronto. Peguei. Agora já era. Agora eu volto. E agora eu encerro o meu vídeo, rapaziada. Tamo junto aí. Um forte abraço. E é nóis. Ah!